Hoje o meu externo, invadir o pai, não vai ter pra ninguém É o lugar, não tá de ser, não tá de ser, não tá de ser Hoje o meu externo, hoje o meu externo, invadir o pai Não tá de ser, não se pode se mudar, é o lugar Não tá de ser, não tá de ser, não tá de ser, fazemos ele Que mais é tudo no outro, na porta de chão e neve Vigilante que é louco, vou andar o meu, só que o senhor não ia Hoje o meu externo, oi cara tem, só que o senhor não ia Hoje o meu externo, oi cara tem, sai por lá, sai por que eu não tô brincando Hoje o meu externo, oi cara tem, sai por lá, sai por que eu não tô brincando Ai, eu te pego Nossa, nossa, se você não abra Ai, eu te pego Ai, eu te pego Ai, eu te pego Ai, eu te pego Nossa, nossa, se você não abra Ai, eu te pego 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 Ai, eu te pego